Vou fazer uma pipoquinha na minha pipoqueira britânica, e aqui a gente não precisa colocar de nadinha de óleo, né? Então é mais saudável e tem mais calorias. E vão soltando, saindo da pipoquinha, igual esse. E vou selecionar as maiores pipocas também. Gente, eu tenho essa pipoqueira, eu acho que é desde 2015, 2016, por aí. Ela é ótima, da Britânia. Aqui eu tenho 80 gramas de pipoca pronta, e aqui eu tenho 80 gramas de chocolate branco fracionado, que eu vou derreter e vou colocar por cima da pipoca. E depois eu vou colocar 50 gramas de leite em pó, pra gente formar a pipoca doce gourmet. Tem gente que resolve, que prefere colocar caramelo, aqui antes. Mas como eu quero uma pipoca menos doce, então eu não coloquei. Vou misturar bem, pra ter pipoca, ter chocolate em todas as pipocas. Agora a gente vai misturar o leite em pó. Vai colocando aos poucos e mexendo. E aqui vai colocar o leite. Poração, vamos lá. E aí .